Certo Então aqui no elementos Tem diversas possibilidades Todos esses aqui você coloca Coloca aqui E consegue arrastar uma foto E colocá-la ali dentro Certo Então tem moldura Tem esses aqui que são vazadinhos Tem letras Números Aí tem esses que já são Com contorno colorido Que aí você consegue alterar A cor do contorno Se eu quiser Colocar aqui Deixa eu ver se isso aqui Vamos ver se ele Fazer essa brincadeira aqui Uma coisa que é interessante Se você quiser Por exemplo Eu coloquei Criar isso daqui Daí é pra me colocar a foto ali dentro Mas eu quero Juntar essas duas fotos Você seleciona ela E vem aqui em cima Seleciona só as duas formas Tem que agrupar Se eu querem agrupar Ela vai ficar as duas juntas E eu não vou alterar A posição dela Então eu posso girar Posso mexer no que eu quiser E elas Vão continuar juntas Quando eu venho aqui Desagrupar Eu consigo mexer Nelas independente Deixar elas agrupadas aqui Aqui tem alguns elementos Que são Animações Que são chamadas de adesivos Que são pequenas animaçõezinhas Que aqui pra stories Fica interessante Eu vou diferenciar Daquelas Daquelas figurinhas Que todo mundo usa Quase dentro do Do Instagram Aí você pode usar Uma figurinha Uma animação E salvar isso como vídeo Aí você tem diversas Possibilidades aqui dentro Diferentes lá do Do Instagram Que tem algumas coisas limitadas Assim E aí aqui você tem Adesivo de confete Aí você consegue colocar Você coloca aqui Adesivo E coloca o nome Tipo é casa Aí que tem Aparecem algumas coisinhas Relacionadas a casa Eu vou apagar isso aqui Aqui a gente consegue Colocar uma animaçãozinha Um pouquinho de movimento Dentro do post É bem interessante Usar outras formas Fora daquelas do Do Instagram Aqui tem alguns gráficos Para quem consegue alterar Você consegue alterar a cor também Ou a posição do Dos Dos números Essa grade aqui Seria Como se fosse aquela parte Essa aqui de quadros Só que são conjuntos Então Aqui ó São como se fosse janelas E aí você consegue Colocar Consegue colocar As imagens Dispostas de uma forma Mais bonitinha E aí você consegue criar Como se fosse Retratos assim Para ficar Mais organizada Aqui já tem uma Já tem uma organização dele E aí você consegue ver Diversos Aqui tem a parte De gradientes Que são formas Com Com Determinadas cores E aqui você consegue Alterar a cor também Você vai colocar Um marrom E aí alterar Por um amarelo Você vai alterar Cortar Girar Todas as outras ferramentas Que tem naqueles Outros elementos também E aqui tem os elementos Mais Mais Específicos Ó Coronavírus Folhagem Mas tudo isso aqui Você consegue Colocar o nome Aqui Do que você quer E encontra Sei lá Por aqui Ó Lupa Aí aparece Uma de lupa Há diversas lupas Aí eu posso escolher Qual que eu quero E coloco aqui Esse aqui É o tipo É a lupa que eu quero Escolha Certo Vamos para outro elemento Deixa eu ver se acabou Acabou os elementos Então vamos para o texto Quando eu clico aqui no texto É diferente de eu clicar no template Quando eu clico no template Ele abre essa Essa opção aqui Para me mudar a fonte Se eu clico aqui no texto Ele já tem modelos De texto Já numa forma que eu posso editar Então já tem algumas formas bonitinhas Assim Para você usar Dependendo se for uma chamada Alguma coisa assim Você já tem o modelo pronto Então fica bem mais fácil De De poder criar O play Aí cliquei duas vezes Copiou duas vezes Clica só uma vez Eu posso aqui escrever Não sei Bom dia E aí se eu Dá para mudar o tamanho da fonte Eu estou aqui só 200 Ué 200 E aí eu consigo mudar O tamanho da Do parágrafo Para ficar mais separadinho Bom dia Eu acho que 200 está muito Estou aqui 120 Aqui Bom dia E aí dá para você ir alterando Aqui Dá para alterar A fonte também Só que na hora que a gente vai mudar a fonte Vai acabar com 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 aquela forma lá Que você escolheu Ele vai permanecer só o O efeito Ó Aí dá para escolher Vou deixar essa Olha aqui também Dá para escolher a cor Dá para escolher a cor Vamos por aqui ó Vermelho Dá para você escolher a cor de cima Só Não dá para escolher a cor de baixo Vou escolher Bom dia Essa aqui Isso vai ó Em um monte de De possibilidades Aí tem algumas de texto De exposições de texto Aí tem algumas que Tem essa aqui ó Que ela Ai cliquei duas vezes de novo Deixa eu pegar o bom dia Tá E essa aqui Ela tem Tem quatro textos nela Só que ela está toda junta Então ela está agrupada Então para você editar Você pode clicar Dentro aqui Às vezes não cabe tão certinho Como você queria Por exemplo Bom Aí você vai ter que dar uma modificada Se o texto for muito grande Mas Se você clicar Ele permanece Toda a formatação E aí você vai alterando Ele vai permanecendo O tamanho e a disposição Se você quiser apagar Seleciona aqui E vem aqui ó Desagrupar E aí ele vai soltar Todo o texto Que está Tem uns modelos já feitos De De como se fosse Um cardápio O que a gente pode fazer É por exemplo Pesquisa aqui ó Cerveja Ele te dá umas referências De letras Ou Suco Café Ó Aqui de café Ele já me deu E aí novamente Eu consigo alterar O contorno Da letra Vou alterar O movimento E eu consigo Alterar A fonte Certo No texto Aí aqui no texto Eu tenho algumas Também Pré-definições De título Subtítulo E texto Seria o ideal O tamanho do texto Para você escrever Eles têm Tamanho diferente Título Subtítulo Texto Eles têm Tamanho diferente Aqui tem a opção De música Você consegue Acrescentar música Se for um vídeo E aí você consegue Ouvir um pedaço Do vídeo Aqui da música E escolher aqui Uma música Que seja gratuita E colocar No seu vídeo Aqui você consegue Clicar nos vídeos Que tem Também gratuitos E acrescentar Nos seus vídeos Ou Comprar eles Aqui dentro E aí você consegue E aí você consegue E aí você consegue